Eu fui a uma festa lá no Assalé Essa pomeira era Margarida, essa pomeira era Rita, tinha Guita, era Isabel Só dava mulher, só mulher que dava homem Chegava lá fora, mas lá dentro não entrava Só dava mulher, só mulher que dava homem Chegava lá fora, mas lá dentro não entrava Mas o Ribinha que é muito enxerido Botou logo um vestido e conseguiu entrar Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela Deu um apito nela e ela começou a gritar Tem homem de saia dentro do salão Bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Tem homem de saia dentro do salão Bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Eu fui a uma festa lá no Assalé Era uma festa feminina, só dava mulher Eu fui a uma festa lá no Assalé Era uma festa feminina, só dava mulher A dona da festa era Catarina A porteira era Sabrina, a Gassonete era Raquel A safoneira era Margaridas A bombeira era Rita, a Trianguita era Isabel Só dava mulher, só mulher que dava homem Chegava lá fora, mas lá dentro não entrava Só dava mulher, só mulher que dava homem Chegava lá fora, mas lá dentro não entrava Mas o Ripinha que é muito encherido Botou logo o vestido e conseguiu entrar Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela Deu um apito nela e ela começou a gritar Tem homem de saia dentro do salão Bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Tem homem de saia dentro do salão Bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é padrão da confusão Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é padrão da confusão Dos braços de uma morena quase morro pelo dia, ainda me lembro meu cenário de amor Um lapião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado em barro que tinha um batom Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfórdio caçador, que tentação Minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha Autografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfórdio caçador, que tentação Minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha Autografando meu cenário de amor Esse é Simão Escaro Lino Esse é Simão Escaro Lino E essa raiva é o nosso amigo Adalto Cadeira Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço, reservista pra você Na minha casa tá sobrando um leite, sapato todo na parede, afundada e vendei Na minha casa tá toda ore-ora, quem ria, quem chora, quem se diverte Nesse peito você bota as unhas de fora, oS amor não demora e logo acontece Na minha casa tá toda ore-ora, quem ri, a gente chora, quem se diverte Nesse peito você bota as unhas de fora, oS amor não demora e logo acontece